Boa noite, querida Kemi, minha amiga e irmã, que é quem eu tanto amo, respeito e considero, admiro. Boa noite a todos vocês. Uma satisfação a gente estar aqui uma vez mais. E a Adriana falava ali na nossa leitura do livro dos Espíritos em Esperanto, que a gente faz sempre às terças-feiras pelo SESF, ela dizia que o Glossom é uma família. E é assim que eu me sinto aqui, me sinto em família, acolhido, recebido por todos vocês. E eu espero que essa noite a gente em família possa se sentir bastante acolhido, que sejam momentos de proveito, de reflexão, também de emoção, com sentimento elevado, e que o assunto possa nos despertar o interesse e a disposição de nos melhorarmos cada vez mais. Eu queria, assim, ao sabor da prece, também pronunciada, sentida, trazer de início uma música que tem a ver com o tema desta noite. Então, a gente acompanhar com as orações de vocês, inclusive, porque eu sou mais aquele que tem vontade de cantar propriamente do que aquele que canta. Então, mas a gente sentir a harmonia, a beleza, tanto da melodia quanto da letra, que tem a vinculação com o tema. E essa vinculação a gente vai fazendo ao longo da nossa conversa, evidentemente com a participação ativa de vocês. Senhor, fazem instrumento de vossa paz, Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, mestre, faze que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é tendo que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amar, que ser amado. Amar. 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 Hoje nós vamos tratar de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo de um item que é, assim, eu diria desafiador, que é instigante. Primeiro, vamos trazer o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver o Evangelho em mão, por favor, pode acompanhar conosco. Pode ser qualquer tradução, tá, gente? Que vocês tenham aí a tradução. Pode ser, inclusive, em inglês, né? Que vocês acompanham, em espanhol, fiquem à vontade. E nós vamos ver o capítulo 10, que tem o nome, Cláudia. Você está com o Evangelho aí, Cláudia, em mão? Conseguiu pegar? Eu estou. Ótimo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Pois é. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Essa bem-aventurança, ela está inserida no Evangelho de Jesus em que contexto? Quem poderia dizer? Carol, Mirella, Cidinha. Da onde? Perdoar. E perdoar. Perdão. Perdoar as nossas ofensas, as vossas. Perdão, perdoar. Reconciliar. Reconciliar. O Íris, você lembra? E olhando a multidão, Jesus subiu ao monte. E aproximando-se, seus discípulos, assentaram-se ao seu redor. E ele, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Está em Mateus capítulo 5, quando Jesus faz aquele belíssimo sermão. Então, que sermão foi esse? Da montanha. Ou seria do monte? Ou da planície? Para Lucas foi da planície. Mas se for mais alto, o monte vira montanha. Se for menos alto, vira monte. Não é isso? A montanha vira monte. Então, o mais importante, se foi planície, monte ou montanha. Fica muito elegante a gente falar sermão da montanha ou sermão do monte, não é? O importante é a mensagem. E Jesus começa esse sermão da montanha ou do monte, trazendo as bem-aventuranças. O que significa, Rita, bem-aventurado? Quando Jesus falou bem-aventurado? De maneira mais simples seria o abençoado, né? Fico abençoado. O que mais, Ana? Fala para nós, Ana. Bem-aventurado. É só abrir o microfone, querida. Está no celular, né? Veja aí, a hora que conseguir, você fala. Fique à vontade. Gil, você quer falar, Gil? Felizes. Felizes. Poderia ser também alegres, jubilosos, não é, Rafa? Quão alegres, quão abençoados, quão felizes, quão jubilosos serão aqueles. E aqui, a nossa expressão é Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que coisa impressionante. Quando a gente vê o sumário desse capítulo, que são os tópicos tratados por Allan Kardec na organização como um excelente educador, como um exímio codificador, aquele que organiza com uma sabedoria admirável, veja o que ele nos traz. Quem está aí com a primeira página do capítulo 10? Quais são os itens do sumário, por favor? Quem pode ver para nós? Espontaneamente. Maria Biasso, você está com o Evangelho aí, querida? Não? Então vai acompanhando, tá? Eu posso, se você quiser. Opa, então Cidinha, por favor. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoar para que Deus os perdoe. Reconciliar-se com seus adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não a julgueis para não ser desjulgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí tem a instrução dos Espíritos. O perdão das ofensas, a indulgência. E é permitido repreender os outros. Observar as suas imperfeições. Divulgar o mal alheio. Vocês percebem o que quando a gente vê esse sumário aqui? Primeiro a gente entende que bem-aventurados são aqueles, né? Quão felizes, quão alegres, quão abençoados, quão afortunados, quão, assim, jubilosos serão. Os que são misericordiosos, porque vão alcançar misericórdia. Mas o que é exatamente misericórdia? O que a gente entende por misericórdia? Vocês podem falar ou podem escrever no chat. A Carol está assim, ela só não está ansiosa porque ela é calma. Mas ela quer falar, então, por favor. Não, Geraldo, é porque eu estou pensando como Kardec organizou isso de forma caridosa, né? Primeiro a gente vai perdoar. A gente vai perdoar. E depois que a gente começa a ter o perdão, a gente aprende a reconciliar. E daqui a pouco a gente vê que é um sacrifício agradável. Então eu fui ouvindo a leitura e fiquei pensando que a gente tem que compreender a didática espiritual, digamos assim, da formação dos capítulos. Porque se a gente faz isso tudo, nós somos felizes. Porque Deus vai fazer isso conosco, né? De uma forma bem simples. Somos bem-aventurados, Carol? Muito. Olha que beleza. Veja, interessante, né? A misericórdia tem a ver com o perdão das nossas ofensas, né? A Maria Bias falou. O Tiago lembrou com paixão. A Natália disse solidariedade e indulgência para com o próximo. A Arlete, generoso, bom, né? Misericordioso é generoso, é bom. A Ângela disse que está associada com solidariedade. A Bete lembra que são os que têm compaixão pela miséria do outro. Quanta riqueza, né? O que é misericórdia? O que é o misericordioso? É uma qualidade, não é, Bete? Vai ser uma coisa boa, né? Essa tal da misericórdia. Sim, mas eu também sempre acho que é, que além disso, atesta um pouquinho a ausência do nosso egoísmo e mostra um pouquinho mais da nossa humildade. Além do mais, quem perdoa os outros é a pessoa que lucra mais, porque ela não retém para ela coisas desagradáveis. Então, ela fica mais feliz. Fica mais feliz. Exato. Quando a gente vê aqui, né? A Carol estava comentando a estrutura desse capítulo, gente. Que toda estrutura que a gente for examinar, primeiro assim, todo tema que a gente for ver, é sempre bom ver o contexto. Tudo que a gente for estudar, ao invés de ver primeira parte específica, a gente precisa ver o geral. Quando a gente vê o contexto, a gente se insere. E aí a gente consegue abstrair. A gente consegue enxergar além. A gente consegue ver o antes e o depois. Então, fica mais fácil uma compreensão extensiva do conteúdo, do assunto, do tema que a gente está tratando. E a gente vê como Kardec, na sua genialidade, ele traz aqui esse conjunto de informações para chegar no último tópico, que é o último item desse capítulo, que é exatamente o que nós vamos tratar. Mas a gente só consegue entender esse último tópico, esse último item, se nós perlustrarmos todo o capítulo. Por isso que quando a gente for fazer um estudo, uma palestra, um artigo, não é isso? Uma abordagem que seja um seminário, um tema que a gente vai tratar é sempre bom, viu, Renato? A gente tem essa visão macro, visão sistêmica, viu, Adriana? Porque isso vai facilitar a nossa compreensão. Valéria, você como uma voz de autoridade moral, querida, você concorda com o que a gente está falando? Só abre o seu microfone. Me desculpe, não ouso discordar. Kardec, jamais. A gente não discorda de Kardec, de maneira alguma, né? Não, não, não. Olha, a Jupira está dizendo que quem ama, né, é misericordioso. E a Elisilândia, é isso? A Elisilândia lembra indulgência com as imperfeições alheias. Muito bem. Bom, então a gente está vendo que misericórdia é uma virtude, é uma coisa boa. Como toda virtude é algo que a gente conquista, a gente não recebe de graça nenhuma virtude, não. Deus é bom, Deus é nosso pai, mas ele na sua inteligência suprema nos permitiu sermos dotados de razão, que também é um processo de conquista ao longo do tempo. para a gente passar antes pelos estágios todos, né, de aprendizados anteriores ao reino nominal, para chegar ao reino nominal no estado de humanização, né, Tiago? E aí sim nós adquirirmos a razão. E podemos usar, utilizar o nosso livre-arbítrio, através do qual, pelo uso da vontade, fazermos escolhas escolhas, né. Ô Rafa, como é que é o nome aí desse lindo gatinho que está aí? Essa é a Violet. Como é que é o nome? Violeta. Violet. Ai, Fimbra, é Violet? Que coisa mais chique. É ela, é? É. Ai, já deitou ali, já se acomodou, então ela vai acompanhar o estudo. Que maravilha. Então, Vanessa, você está rindo aí, você está cuidando da Angelina e está acompanhando direitinho, querida? A Angelina está atenta, está acordadíssimo no horário desse, né? Na verdade, eu estou fazendo janta aí, estou aqui escutando você, a Angelina está brincando com o pai. Ai, que delícia. Então, que bom. Bom, aí a gente tem, Cláudia, só recupera o que eu falei por último, que eu não me lembro mais do que eu falei. Só abre o microfone, Cláudia, por favor. O pessoal está no celular, né? Ainda está fechado o microfone. Às vezes, no celular, a gente tem dificuldade em abrir o microfone, né? Quem pode dar um help aí? Você falou que a misericórdia é uma virtude. Uma virtude. Exatamente. E como toda a virtude, ela precisa ser conquistada. Deus não nos deu assim de graça. Até num certo estudo que a gente estava fazendo sobre a evolução, alguém perguntou por que que Deus já não nos criou perfeitos. Não é, Valéria? Simplificaria tudo. A gente não daria tanto trabalho para Deus. Mas aí, Mirela, qual seria o sentido da vida, da existência, da própria criação? É por isso que a virtude é conquistada com esforço. Assim também, Cidinho, essa virtude da misericórdia. Sermos misericordiosos. Sermos aqueles que nos esforçamos, né? Por conquistar a bondade, o amor, o exercício da indulgência, da tolerância. Sermos solidários, sermos caridosos. Tudo isso... Olha, Ana, que beleza. Conseguiu abrir aí o seu fone. Descobri como é que faz. Que graça. É que mudou a configuração, né? Recentemente. E aí, o que a gente sabia fazer antes, não sabe mais. A gente tem que figure out. Tá vendo? Isso é bom, porque a gente está evoluindo também. Sempre aprendendo uma coisa nova, né? Verdade. Então, a misericórdia, né, Ana, que a gente está conversando, ela é uma virtude. Como toda virtude, precisa ser conquistada. E a conquista vem, né, Rafa, pelo esforço. Você imagina aí o esforço que a Violet faz aí para estar usufruindo de todo esse conforto, não é? Mas é natural. Ela merece, não é? A gente vai conquistando à medida que a gente se esforça. E esse esforço implica em desprendimento, em desapego, em renúncia. Alguém lembrou aí que misericórdia tem a ver com caridade porque é o oposto do egoísmo. Foi Beth que falou isso, não foi Beth? É. É interessante. Porque o misericordioso, ele se doa. Ele se doa ao outro. Ele se dedica ao outro. Ele pensa no outro, se ocupa do outro. Isso é ser misericordioso. Aquele samaritano, lembra a parábola do bom samaritano? Ele foi misericordioso? Sim. Por que que ele foi misericordioso? Porque ele parou a viagem dele para socorrer, não é? A pessoa tinha passado, os judeus, vários ali, ninguém fez nada. Ele dedicou o tempo dele para o outro, não é isso? E o dinheiro. E o dinheiro também, o recurso financeiro, pagando a conta na hospedaria, para todo o atendimento, e que ainda voltaria, não é, Ana? Para depois cobrir qualquer necessidade. O que ele fez mais? Na atitude ou no gesto de misericórdia? Ele socorreu o próximo, não é? Socorreu o próximo sem nem perguntar quem era, não é? Isso, sem perguntar quem era. Ele não interessava sobre o outro. Ele teve o interesse em ajudar. Pensou as feridas, né, Renato? Está lá cuidando, né? Deitou óleo, ele passou o medicamento para que tivesse um atendimento inicial. E depois levou o indivíduo na hospedaria. Isso é misericórdia? Por que que Jesus foi e é misericordioso conosco? Nossa, que coisa mais linda aí, Ludmila. Olha isso aqui, que coisa mais fofa, meu Deus. Ai, de do vovô, menica. Tão bonita. É, pois tinha uma bonequinha, né? Ângela, responde aí para nós. É o menino. Hã? É o menino. É o menino. Como é que é o nome desse menino lindo? Liam. Oi? Liam. Liam. Nossa, mas quer dar nome chique, gente. Oi, Liam. Lindo do vovô. Olha, Ângela, por que que Jesus foi misericordioso conosco? Foi e é, né, Ângela, ainda? Clica aí para abrir o microfone. Vamos ver se a gente vai dar com a I. É comigo? É você mesmo. Fala, Ângela. Ele foi misericordioso conosco porque nós não tínhamos a menor condição de entendermos os ensinamentos dele, né? E fizemos o que fizemos com ele. Ele veio pregar o amor, ele veio se dedicar a todos nós, e nós fizemos o que fizemos com ele. E ele disse, pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele sempre estava nos ensinando através do exemplo. Ensinando através do exemplo. Aliás, ele começa com um exemplo, né, Ângela? Quando ele nasce na manjedoura, na simbologia do nascimento do Cristo, ali entre pedras, entre animais, entre... E entre animais, né? O que é muito simbólico e importante, até principalmente para os dias atuais, né? Para a gente repense a nossa relação com os animais que não estão aqui para nos servir, né? Verdade. E são criaturas de Deus. Exato. E aí, ele já nasce, ele... Na verdade, essa simbologia do nascimento para todos nós. Jesus, Renato, traz aí o maior exemplo, né? De todo o evangelho. A virtude por excelência. Qual foi? A humildade. Renato, se você não fala, as mulheres falam, rapaz. Você abre o microfone. Que ótimo. A Ana já está com um gatinho ali, o Rafa está com outro gatinho, né? A Lúdia está com esse bebê lindo, meu Deus do céu. A Vanessa está com a bebê dela lá, sendo cuidada pelo papai. Ótimo, estamos todos em família. Então, Jesus demonstrou a caridade. Foi o exemplo da caridade. Da caridade e da humildade. O primeiro exemplo que ele deu foi da humildade. Como autoridade moral, mesmo sendo bebezinho, naquela aparência toda, que coisa mais linda, não é? Ô, Rafa, abre o microfone aí, você está conosco? E leia o que você escreveu e explique para nós, por favor. Isso é no contexto de quando você estava perguntando sobre Jesus ser misericordioso, né? Eu falei que ele não precisava nem ter vindo à terra. Ele não precisa passar por provas e expiações. Mas ele veio a esse planeta que ele criou para a gente. Encarnou, passou por todos os desafios da carne, né? Para nos ensinar. Então, isso, na minha visão, não há misericórdia maior do que alguém fazer esse sacrifício tão grande para vir por puro amor a gente, né? Até quando ele não foi amado, ele não deixou de nos amar. Então, para mim, isso é muita misericórdia. Muita misericórdia. E, veja, Emmanuel coloca para nós, né? Que o maior sacrifício do Cristo foi a dor moral que ele enfrentou, né? Pela nossa incompreensão, por tudo isso, né? Conforme quem estava colocando para nós agora, a Angela, né? Estava dizendo, ele nos dá essa lição ainda do perdão, né? Pai, perdoar isso porque eles não sabem o que fazem. E a gente vai vendo aqui o perdão, a reconciliação, aquele encadeamento que a Carol fez de maneira inteligente, não é? Que Kardec coloca aqui para nós. O sacrifício mais agradável a Deus, que é outro tópico que tem. Qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? Vocês podem consultar a fonte original, que é o Evangelho. Mirela, também com dois Ls, pode ir lá a fonte. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Que está aqui no item de números sete e oito. Não é desse capítulo dez. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? O sacrifício do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, e da nossa falta de compreensão também. O perdão das ofensas, o amor... Fazer o amor que gostaríamos que fizesse conosco. Conciliar com o vosso irmão. Conciliar com o nosso irmão, não é, Rita? Cláudia? É isso aí? Interessante, não é? Qual é a oferta que a gente vai fazer? Quando nós formos orar, não é? Quando nós formos, assim, nos colocar diante do Senhor. Primeiro te reconcilia com o teu irmão. Fala, Ângela. Tem que abrir o microfone. A dificuldade que nos é esse reconciliar, porque ele não depende só de um lado, não é? Então, ele depende da reconquista que nós precisamos fazer pelo distanciamento do outro. Então, o reconciliar com o nosso irmão é uma tarefa que realmente exige muito de nós. Exato. Porque existe o pensar porque o outro afastou e reconhecer a nossa culpabilidade nesse processo e esperar o tempo do outro. Eu acho que isso é o mais difícil, esperar o tempo do outro e não o nosso. Como a gente é muito paciente, né? A gente não... Não costuma esperar muito tempo do outro, né? Fernando, querido. Pode abrir o microfone e falar, por favor. Eu quero dizer que quando nós não nos reconciliamos com o outro, é como se tivéssemos uma nube em cima de nossa cabeça e isso não deixaria uma verdadeira conexão com o nosso Padre. Por isso, ele envia a que fazemos essa limpeza interna e nos reconciliamos para que nosso coração realmente se abra, tenha a luz e assim se conecte com o outro. Isso era tudo. Perfeito. Muito bem. Obrigado, Fernando. Cidinha, por favor. Eu também penso, Geraldo, é quando a gente erra e ter a humildade de ir lá e reconciliar. Falar, olha, perdoa-me. Eu não fiz isso da forma que eu deveria ter feito e não ter o orgulho, não ter o interesse de ser melhor que o outro, ter a humildade de pedir o perdão. Me perdoa, porque eu errei. Perfeito. E a gente vê aqui, não é? Essa oferenda mais agradável a Deus, esse sacrifício, que é essa reconciliação, que é o perdão, que é o coração puro, que não guarda mágoa, não é, mano? É tão difícil isso, a gente ter esse coração puro, que às vezes alguém nos ofende, magoa, né? Que linda. A gente fica ainda ocupado disso. E na sequência, Kardec traz aqui o argueiro e a trave no olho. O argueiro e a trave no olho. Quer dizer, a gente tem uma facilidade em ver normalmente a dificuldade do outro, o problema do outro, apontar, não é? Um comportamento que não é muito adequado. E a gente ainda não tem tanta facilidade em ver as nossas próprias dificuldades, não ver os nossos defeitos. se a gente só está falando isso aqui para efeito, assim, didático, né? Que não acontece com ninguém de vocês, não, né? Em família, não é? A gente não tem essas coisas assim, né? Então, olha só, tem uma questão aqui que eu queria trazer antes da gente seguir, que foi colocada aqui, a Maria Biasos colocou para nós. Geraldo, será que não somos, não fomos criados perfeitos? e as nossas escolhas foram desviadas das leis divinas? O que nos trouxe a condição que nos achamos agora? É uma questão complexa, né? É Deus, Ele só cria, de fato, o que é perfeito. Ele só faz o que é o bem. Agora, a perfeição de Deus nos criou de tal maneira que nós pudéssemos empreender o caminho com esforço próprio, usando o livre-arbítrio, cocriando com Ele o nosso destino. Nós somos os artífices do nosso destino. Então, a perfeição divina, no meu entendimento da questão 132, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, e Kardec fala, o Espírito da Verdade responde que, para uns é prova, para outros, né? Expiação, para outros, missão. No fundo, todos estamos para evoluir. Se estamos para evoluir, significa que nós não estamos completos. que nós temos algo a realizar. Então, no meu entendimento, a sabedoria divina está entendendo a segunda parte da resposta dessa questão 132, que nós estamos aqui para colaborarmos na obra de Deus. Então, Deus permite que a gente use do nosso livre-arbítrio a nossa vontade para cocriar em plano menor ou maior, a depender da nossa evolução. E aí está a razão da própria existência. Porque se nós tivéssemos sido criados já perfeitos, no sentido de que não há o que avançar, a própria obra não teria sentido de ser. Porque tudo estaria pronto. Então, nós temos que aprontar, nós temos que acrisolar, que desenvolver, que realizar. Nós temos que forjar. nós estamos num processo de desenvolvimento. Aí está o sentido na evolução da existência e da própria vida. Então, nós somos, eu diria, a perfeição de Deus está em ter criado a sua obra incompleta. e cabe a nós completar esta obra com a nossa ação. Ok? Então, uma coisa curiosa, né? Olha, a Mirella disse que acho que o olhar misericordioso de certos espíritos demonstra, não é? Ou demonstra um ato amoroso perante a dor do outro, como se fosse a dele próprio. Isso é quando a gente vê a dor do outro, se coloca ao lado do outro, é o que a gente chama de empatia. Não é isso? É o amor que se manifesta como empatia, compaixão e verdadeira caridade. Exatamente. Olha lá, a Carolina está lembrando a questão 115, que vai nos ajudar no entendimento dessa questão. Ok? 115 de O Livro dos Espíritos. Bom, aí vem não julgueis para não serem julgados, vai tirar a primeira pedra, não é? Quem não tem pecado, quem não erra. As instruções dos Espíritos já começam com o perdão das ofensas, com várias mensagens. Depois vem uma outra falando da indulgência, que é a tolerância, a nossa capacidade de tolerar, de aceitar o outro como ele é. Isso é caridade, porque a indulgência, não é? Que é a indulgência para com as imperfeições alheias, a tolerância, não é? Para com as imperfeições alheias, faz parte da caridade. E aí vem os itens 19, 20 e 21, que são perguntas, propostas, e as respostas são de São Luís. Tem três questões, nós vamos nos ater apenas à última. Aqui coloca-se a permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal de outrem. Então, vamos para o item 21. Quem pode ler essa pergunta aí? Carol, você está com o Evangelho em mão? O item 21 do capítulo 10. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicado. Só um momentinho, Carol. É uma pergunta assim, porque nós estamos em convivência, não é? Na relação com o outro. Nós vivemos em sociedade, vivemos em família, nós temos aí os nossos desafios. Não é, Ivone? E, de repente, a gente enfrenta algumas questões que não são tão simples. Não é, Tiago? São, às vezes, bem problemáticas até. são desafiadoras. E tem essa questão do mal. Não é? Do mal. O que seria propriamente o mal? A ausência do bem. A ausência do bem. Entendida desta forma, o mal, em essência, ele não existe. André Luiz fala em Missionários da Luz que o mal é um circuito fechado em si mesmo. Então, ele fica girando em torno de si próprio. E Deus permite que isso aconteça para que se tire desse próprio mal o bem. Assim como do erro o acerto. Da mentira, entre aspas, temporariamente a verdade. o mal, ele é uma criação humana. O bem é uma criação divina. Capítulo 3, da primeira parte de A Gênese. Quando fala da origem do bem e do mal. Ali tem umas explicações maravilhosas para a gente poder entender esse contexto do bem e do mal. o mal não é criação de Deus porque Deus só cria o que é bom. O mal não é criação de Deus porque Deus só cria o que é bem. Mas o mal existe. Nós estamos na terra que é classificado em segundo capítulo terceiro há muitas moradas na casa de meu pai, não é, Fernando? exatamente a terra como sendo o mundo de expiação e provas. E a classificação não é, mano. Me ajuda aí. É porque há o império ainda na terra do mal. Do mal. Ora, se há o império do mal é porque o mal existe. Mas ele existe porque nós o alimentamos. É isso que Kardec nos esclarece. o mal ele é uma criação humana quando a gente se desvia do caminho de Deus como a Larissa colocou. Quando a gente comete o pecado que é o equívoco. Quando a gente erra o alvo que é o alvo certeiro que é o caminho de evolução. Nós não somos perfeitos no sentido de completos e acabados mas somos perfectíveis porque estamos trabalhando e estamos evoluindo. esse mal ele é temporário e só existe enquanto nós o alimentamos. Ao contrário do bem o bem existe desde sempre ele é eterno porque o bem é a própria manifestação de Deus e o bem existe por Deus e continuará existindo apesar de nós. Se nós nos associarmos ao bem melhor para nós a gente vai evoluir mais rápido mas o mal é uma contingência criada pela nossa imperfeição e ignorância porque não é porque nós somos imperfeitos e ignorantes que nós precisamos errar e gerar o mal como está na questão lá próxima da que a Carol destacou a 120 viu Carol não é? a 120 vai tratar disso o homem tem de passar pela fieira do mal para chegar ao bem a resposta é pelo caminho do mal não pela fieira da ignorância então veja que o Espírito da Verdade Jesus estabelece uma diferença entre ignorância e mal que a gente diz assim que o mal é ignorância não a ignorância é um estágio temporário de uma falta de aprendizado de conhecimento de experiência que virá com o tempo à medida que a gente vai experienciando evoluindo para experienciar e evoluir a gente não precisa errar não precisamos errar a gente erra por quê? porque a gente se afasta das leis divinas como a Cidinha falou é um desvio o erro o mal é uma contingência criada pela nossa imperfeição e pelo nosso mal uso do livre-arbítrio o mal é fruto do livre-arbítrio através do ego não tenha dúvida disso Tiago com certeza do ego que se sobrepuja ao self ao eu profundo ao espírito imortal que vai trazer a essência o ego é quando vai trazendo mais a personalidade o personalismo o engordo o engano a fantasia aí vem o orgulho a vaidade o hedonismo o narcisismo tudo isso aí que vai prejudicando o que a gente se acha superior ao outro por isso que a humildade é a base de todas as virtudes porque através dela a gente sabe onde está e para onde a gente vai a gente delimita as nossas capacidades potências possibilidades e condições assim como também conseguimos detectar ainda as nossas limitações as nossas fragilidades as nossas imperfeições o que Bezerra chamaria de anfractuosidade são as nossas então prechas que a gente ainda deixa para permitir a influência do mal está certo? e Kardec vai dizer também em obras póstumas que o mal se origina do excesso do instinto de conservação quando há o abuso ao mal por isso que o bem é o equilíbrio por isso que no universo há harmonia embora essa harmonia pode ser muitas vezes chocante pode ser através inclusive de choques de movimentos dinâmicos porque a harmonia não significa estar parado a eternidade não é a ociosidade é o dinamismo mesmo entre a matéria aparentemente mais compacta há espaços há movimentos então o mal seria então a ignorância do bem se você entender não é porque às vezes você tem o conhecimento do bem e ainda mesmo assim utiliza a inteligência para o mal então existem espíritos maus existe Kardec classifica quando a gente fala de espírito inferior está certo é inferior ainda porque é mal mas ele não precisa ser mal poderia ser inferior e conquistando a superioridade gradativamente não é a Cidinha lembra que Lívia na obra dois mil anos o exemplo do bem por tudo que sofreu sem dúvida alguma e o próprio senador Públio Lentulus depois vai resgatando naquela própria existência já o mal que ele cometeu o erro em que ele se enveredou por desconfiar de Lívia que já era aquela altura um espírito de altíssima envergadura muito mais evoluído que ele então por isso muitas das nossas atitudes o Tiago diz podem ser maléficas contra o nosso próprio bem muitas vezes através da auto sabotagem nós somos criaturas divinas vamos ver a resposta aqui Carol por favor não é a essa intrincada questão se haverá casos em que se convenha desvendar o mal de outrem é muito delicada esta questão e para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la se porém podem acarretar prejuízo a terceiros deve-se atender de preferência ao interesse do maior número segundo as circunstâncias desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever pois mais vale que caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas em tal caso deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes São Luís Paris 1860 pode começar a explicar Carol e a palavra fica franqueada a vocês por favor o que que significa essa resposta de São Luís é interessante como os espíritos são bondosos conosco né hoje eu estava com a mãe falando sobre isso e a gente tem que analisar o mal sobretudo aqueles que estão mais próximos de nós nas suas questões particulares e ver o coletivo se for prejudicar o coletivo o maior a gente precisa com todo cuidado e respeito falar sobre esse mal mas se aquilo se refere só a uma questão particular da pessoa que não vai trazer grandes danos que a gente seja discreto em não ferirmos a condição evolutiva ou violentarmos mais ainda aquela pessoa então eu entendo que é o discernimento com Jesus foi o que eu estou aprendendo hoje com vocês gente depois dessa conversa que eu tive com a mãe que gracinha a mamãe quer falar? mamãe a mamãe pode falar o seguinte diante dessa situação o nosso posicionamento diante dessa pessoa que pode estar no caso causando este mal tem que ser também de indulgência temos que ter a misericórdia não é? temos que ter um sentimento de compaixão porque às vezes aquela pessoa que está causando aquele dano vamos dizer assim até coletivo que é um efeito dominó não é? aquela pessoa também é a primeira necessitada e é um doente que precisa do remédio então nós temos que ter muita cautela não é? nesse assunto e na ação referente a este assunto de divulgar ou de falar até mesmo quando o motivo é muito nobre que é visando o bem comum não podemos esquecer de que o maior que mais sofre é aquele que está causando o mal né? e voltando um pouquinho nas questões anteriores eu fiquei pensando sobre a reconciliação né? porque o nosso ato impensado vai nos causar um dano íntimo e nos impulsionar a uma reconciliação só dando uma retrospectiva aqui eu acho que nós todos enquanto estudantes aqui né? do evangelho de Jesus temos que fazer o possível e quase o impossível pra não termos motivos mais para nos reconciliarmos essa etapa já teria que ter ficado um pouco mais atrás né? e seguindo aí dá pra gente pensar melhor sobre esse aspecto de divulgar o mal não é? é isso que eu tive pensando durante até agora todo o estudo muito bem obrigado Valéria Fernando por favor eu queria comentar por minha profissão me vejo nessa situação a ignorância de da mulher que está embarazada e não desea o embarazão ela pensa que tem o direito de que pode por ignorância pode eliminar essa criatura e realmente tem que entender que se Deus o conservar aí a pesar de que já há tento de expulsar Deus tem um propósito e e e e essa não é que 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 quira como dizer señalada como mala no 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 Mas sim que ela entenda que faz um mal a outra vida, que ela não tem direito sobre essa vida. E eu não se lhe digo nesses termos, mas eu tento defender o bebê. Bom, isso era. Eu trouxe uma questão altamente complexa, porque envolve não só a mulher, mas também o suposto pai, a família toda. Essa questão do possível aborto, quando provocado, que é um crime aos olhos de Deus. Mas a gente precisa também, né, Fernanda, acolher a mulher, acolher todos os envolvidos, inclusive o espírito abortado. Uma situação extremamente difícil. E aqui, inclusive, no livro Quem Tem Medo à Morte, Richard Simonetti, ele traz esse assunto. Nós até fizemos uma nota nesse contexto, porque normalmente se referencia unicamente à figura feminina, quando a gente precisa também assumir essa corresponsabilidade. E aí a gente vê, não concedendo a oportunidade do nascimento, é um impedimento de um espírito que possa retornar para ter as suas experiências, o seu aprendizado, e realmente não é simples. E aí isso tem uma corresponsabilidade. Tem que acolher essa mãezinha, tem que orientar. A gente tem estudado o assunto e vê que boa parte dos abortamentos provocados se dão por ignorância. Por não se saber exatamente o que está fazendo. Por não se ter noção do que significa o feto, a existência daquele ser, já a fecundação, a concepção como a própria ignorância no Brasil, num voto que nós tivemos, como tem aprovação em alguns países já, infelizmente, que aqui no Brasil agora foi tirado de cena por hora, pelo ministro Barroso, tirou, não vai ser mais votado agora. Ainda bem porque a gente já tinha um voto favorável ao abortamento até a 12ª semana, que seria um mote para fazer o abortamento para outros tempos também, outros períodos. De qualquer maneira, o aborto provocado, se ele qual for, ele é um absurdo, a não ser que seja aquele que coloca em risco a vida da mãe. Até a legislação brasileira permite, no caso, o aborto de anencefalos, o que à luz do espiritismo também continua sendo um absurdo, porque o anencefalos tem o direito de viver como qualquer outro, não é? No tempo que for. E também no caso de estupro, que a gente sabe que pela lei de causa e efeito tem as suas explicações. Embora o assunto seja extremamente delicado, não dá para a gente tratar assim tão passando, mas a gente precisa ter sempre esse cuidado do acolhimento. Se por um acaso a mãezinha já cometeu um abortamento, que ela possa ser acolhida, que ela possa ser recebida, possa ser orientada e, quem sabe, ter oportunidade de gerar vida ainda nesta existência. Se não, não é? Numa próxima que seja, enfim. Mas o bem sempre vence, né, Fernando? Graças a Deus, a bênção da misericórdia divina nos acolhe a todos, né? Então, gente, para já encaminhando, né, aqui por conta do nosso horário, aqui a gente, em um horário, ia cumprir, não é? Qual que é o limite entre a indulgência que a Valéria estava trazendo e a conivência? Porque o Espírito São Luís, ele é claro em todas as letras, em cada palavra que ele escreve, para deixar essa questão colocada, sim, sob o ponto não só intelectual, cognitivo, de compreensão, racional, mas também no que poderia dizer respeito à nossa emoção, ao nosso sentimento. A afetividade na relação interpessoal. Caberia em alguma oportunidade divulgar, expor o mal de outra? No caso, né, se isso for afetar outras pessoas, outras vítimas, no caso de um pedófilo, por exemplo, né, em se sabendo que aquela pessoa está abusando de crianças, né, claro que a gente tem que tomar as devidas providências para evitar que isso continue, né? Isso é um exemplo bom de que a gente tem que intervir, a gente tem que trazer à tona a justiça, né, para que essa pessoa seja presa e impedida, né, de continuar fazendo mal. Quem mais gostaria de se manifestar? Se uma coisa acontece entre uma pessoa e outra, o ideal é que sejam resolvidas entre ambas. Concordo? É isso, não é, Gil, que aqui o Espírito São Luís está colocando. Se há alguma coisa no particular, como a Carolina estava enfatizando, se resolve no particular. Não está afetando terceiros, só está afetando duas pessoas. Então chama a parte para conversar. Se é uma coisa que envolve uma, duas, três pessoas, que se resolva entre essas duas, três pessoas. Se é uma ocorrência num grupo, que se trate naquele grupo sobre aquela questão. Agora, se tem extensão para outras pessoas, para um grupo maior, que possa afetar outros que sequer estão ali presentes, mas que indiretamente têm um certo vínculo, digamos, com aquele envolvimento, isso precisa ser trazido com indulgência, não com julgamento. Atire a primeira pedra quem tivesse em pecados. Quando a gente for aplicar a resposta que São Luís dá aqui para o nosso entendimento, a quemia, a gente tem que passar pelos itens, os 20 itens anteriores. Esse é o número de 21, não é isso, Carol? Item 21, né? Os 20 itens anteriores a gente tem que ter em mente e no coração, para ter assertividade, para nós não nos equivocarmos. Porque não podemos ser, assim, inocentes, ingênuos, a ponto de deixar o mal dominar e ele fazer os seus estragos. Então, se há necessidade da revelação desse mal para aqueles que estão envolvidos ou que serão afetados, isso seja feito. Mas sem o escândalo. Porque o escândalo não está propriamente na ação em si, como nos coloca o Evangelho, segundo o Espiritismo, mas está nas consequências que aquela ação gera. e, muitas vezes, na repercussão que nós fazemos daquilo que foi realizado. Porque nós podemos dimensionar, superdimensionando, que é um equívoco, como se nós não dermos a devida atenção, nós podemos superestimar e aí também sermos responsáveis numa conivência do alinhamento, da ausência, da indiferença. Por isso que é uma questão complexa. Mas nunca cabe o julgamento taxativo, muito menos a condenação. Lembrando que aquele que é o agente do mal, temporariamente, porque está desviado, está no mato pecaminoso, porque está errando o alvo, ele está fugindo do processo, pelo menos naquela ação deliberada, ou que seja fruto de uma ignorância que vai passar, mas que ele tem uma certa corresponsabilidade, evidentemente, ele temporariamente está afastado do caminho. E ele vai reencontrar esse caminho, provavelmente pela dor, pelas consequências do que estiver gerando. A lei de causa e efeito se encarrega disso. Nós não precisamos ser esses instrumentos, fazendo justiça com as nossas próprias mãos. Mas nós não podemos permitir que o mal alardeie. Jesus nunca foi conivente com o mal. Ele sempre usou o Renato de firmeza, toda vez que foi necessário. Por isso ele combatia os escribas, os fariseus. Não porque fossem eles personalidades, mas por conta do comportamento que eles adotavam. Um comportamento hipócrita, um comportamento orgulhoso, um comportamento vaidoso, um comportamento de fake news. E Jesus combatia. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Jesus trabalhou, trabalha e trabalhará sempre a verdade. A verdade que é atemporal, porque ela é absoluta e vem de Deus. A verdade que, segundo Emmanuel no Consolador, é a essência da vida espiritual, porque é imortal. Isso é a verdade. E a verdade é o bem. O mal é a mentira. Por isso que o mal é transitório, passageiro. O bem é permanente. O mal poderia ser até atraente, aparentemente assim, a gente sente prazer, assim quando estamos ainda desviados, estamos vinculados muito a paixões inferiores, e o bem parece ser difícil, leva tempo, dá trabalho. Mas quando a gente sente o valor do bem, nós nos sentimos integrados. E não há nada que supere a satisfação desse bem-estar pleno, porque é íntimo. O mal vai causar mal. O mal nos causa insatisfação. Nos vai trazer um certo remorso, um arrependimento. Vai ser necessário a gente passar pela expiação. Tem que pagar a conta. Não adianta. Seja essa conta como for. O pagamento não é necessariamente pela dor, pelo sofrimento. Vai ser pelo trabalho, sim. Mas a gente pode estar seguindo, evoluindo, já conquistando, se a gente seguir esse caminho do bem. Não é? Olha, nós temos participações ainda aqui pra ir fechando, né? A Larissa diz, nem sempre a pessoa está aberta ou tem iluminação suficiente para entender as suas próprias ações e responsabilidades. Em vez de ajudar, acaba gerando ressentimento, revolta e pode até piorar a situação. Exato. Por isso que a gente não pode escandalizar. Chama a parte, conversa em particular, quando for o caso. Se não, se é necessário esclarecer para um grupo, coloque para aquele grupo. Existe isso? Está aqui a situação essa? Tem tais envolvidos? As consequências são tais? Cada um vai ter que lidar com essa situação? Como trabalhar isso? Quando o indivíduo sai causando estrago para todo lado. Ele tem que ser detido. Ele tem que ser obstado. Ele não pode continuar fazendo esse mal e a gente ser alheio àquilo. Não, porque se está fazendo mal, é porque Deus permite. Não, Deus não permite o mal. Deus não cria o mal, não permite o mal. Ele permite a oportunidade do aprendizado gerado pelo mal que nós temporariamente criamos. Por que ele é misericordioso? Deus é pai. Deus quer o nosso bem. Aí a Luziane lembra, ah, maninha, luta conosco aí, que linda. Até no final do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Pereira Franco pela Leal, há um cuidado para que não haja um escândalo acerca da pedofilia, exatamente. O livro é bem forte, inclusive. O assunto é sanado internamente, a fim de proporcionar mecanismos de recuperação e refazimento para o agressor. O que o agressor, muitas vezes, está arrependido. Foi o que a Valéria estava colocando para nós. Nós estamos sendo, gente. Nós não vamos atirar a pedra, nós não vamos ser aqueles que vamos julgar e condenar. A gente tem que ter amor, tem que ter cuidado nas situações mais difíceis. Vamos tentar compreender, tentar enxergar, ver o lado do outro, tentar ser empático, sem querer condenar, sem querer dizer que o indivíduo está desviado. de tudo, quem somos nós? Eu tenho passado por algumas experiências, queridos, queridas, que a minha primeira abordagem, quando acontece qualquer coisa de mal, qualquer coisa de erro alheio, eu pondero muito, tentando trazer para mim. no que é que eu sou melhor que aquela pessoa para eu poder levantar o dedo em riste, para falar mais alto, para chamar atenção, para dar um sermão. Isso não significa que a gente vai ser alheio e indiferente, que nós vamos nos calar sendo omissos, porque nós temos a responsabilidade da participação e de fazer a diferença aonde nós fomos e onde nós estivermos, com a presença do bem que a gente já pode gerar. Então, às vezes vai ser necessário expor esse mal, mas dentro de um círculo em que ele tem a necessidade de ser exposto para ser erradicado. Se não erradicado, pelo menos temporariamente contido para depois ser trabalhado. Agora, espalhar o mal é como se nós estivéssemos, por exemplo, naquela história que não é tão didaticamente natural, mas do travesseiro de penas. Imagina, para você fazer um travesseiro de penas, quantos depenados não foram? Hoje em dia, com a visão ecológica, até esses exemplos, quem mesmo tem que tomar cuidado. Mas assim, você está com um travesseiro de penas e aí você abre esse travesseiro e lança o vento. Esse é o mal. Mal espalhado assim. Como é que corrigi isso? você vai ter que juntar as penas todas, recolhê-las no travesseiro de volta. A gente dá conta de fazer, hein, Ana? Por isso que a gente tem que pensar muito bem, sentir muito bem, se colocar próximo do outro. A empatia não é se colocar no lugar do outro, é estar junto do outro. tentar avaliar por que que ele fez, o que o levou a fazer. Daí a gente vai procurando entender um pouco mais. E vamos sendo mais indulgentes, não propriamente condescendentes, mas sim mais tolerantes, compreensivos, mais justos até, para que possa ter o melhor encaminhamento a essa difícil questão. A doutrina espírita é muito lúcida. Ela nos traz luz. Ela é muito clara, porque não se esclarece a ponto de a gente usar a razão e tomar a melhor decisão. Quando a gente pondera, reflete, observa, medita, a tendência é que nós tomemos a melhor decisão, fazendo a melhor escolha. Indubitavelmente está associada ao bem. A melhor escolha será sempre o caminho do bem. E esse caminho do bem é o caminho que nós construímos em cada dia da nossa relação com o próximo, que também é o nosso irmão. Seja a condição na qual ele estivesse manifestando. Amar sempre, perdoar ainda mais, foi o exemplo que Jesus nos deixou, nos deixa e sempre nos deixará. para que a gente nunca se esqueça de que todos formamos uma só família, como aqui no Blossom, temos a satisfação de estarmos em família. Akemi, querida, linda, eu devolvo a palavra a você. Obrigada, querido. Ótimas reflexões. Agradecemos aí toda a participação da maioria. E com você, então, Rafa. Geraldo, muito obrigado. Acho que as perguntas que foram feitas no chat, você já foi até endereçando durante a sua palestra, foi muito dinâmica, e agora o que nós temos é muita gratidão vindo no chat com as mensagens. Lembrando a todos que na semana que vem nós teremos o Paulo Lodi voltando aqui nas nossas palestras do Blossom para falar sobre a coragem de ser imperfeito. Então, quem quiser e puder, na próxima terça-feira estaremos aqui no mesmo horário. Geraldo, se a gente pudesse pedir, se você tiver qualquer consideração final para fazer, e se você estiver inspirado, se você também quiser terminar com mais uma música para a gente terminar a noite bem, seria excelente também. Tá bom, vamos fazer, sim. Eu queria agradecer, Rafa, você, a Kemi, em nome de vocês dois, a todo esse grupo maravilhoso, agradecer a presença especialíssima do Fernando, querido, que está aí vindo, e mais gente está vindo pela primeira vez também, não é, Kemi? Sim, nós temos a Pior também da República Dominicana, se não me engano, a Sandra, também de lá, e outras pessoas que são do Brasil. Que bênção. Eu acho que sim. Então, é isso, agradecendo a todos, claro. Exatamente, agradecemos. E vamos seguindo em frente, gente, com ânimo, com disposição, esses temas são assim, exigem ponderação, evidentemente, não precipitação, por isso que ele tem que estudar, tem que refletir, tem que conversar, tem que ponderar, dialogar, tão bom de dialogar como a mamãe e a filha fizeram hoje, na questão aí que enfrentaram, de testemunho, e a gente sempre buscar o melhor caminho. O melhor caminho é sempre a gente considerar a alteridade, que o outro existe, tem a assertividade, o outro tem direitos, como nós temos também, e esses direitos precisam ser respeitados. A empatia, que é quando a gente se aproxima tanto do outro que começa a entender, a sentir as suas, também, dificuldades, a condição na qual se manifesta, e aí a gente não julga, muito menos condena. Que é também quando a gente desenvolve o processo de transformação íntima pela metanoia, que é o objetivo do espiritismo, a nossa transformação moral, a nossa melhoria, aplicando a boa nova que nos inova, renova, nos melhora no contexto do nosso processo evolutivo, e a questão da resiliência, que é o grande desafio da gente aceitar e processar as mudanças que vêm de fora, intimamente, a gente saber trabalhá-las, passando por todas as situações de crise, de desafios, de oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Queria, então, fazer a prece final aqui com a evocação da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando vai nos trazer a necessidade do amor. Eis que lhes posto um caminho sobre modo excelente, um caminho de amor, de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, o amor, se não tiver o amor. Tendo a fé que transporta os mundos, conhecendo a ciência e os mistérios, se em nós não existisse o amor, nada disso se completaria, se não fosse o amor, o amor, se não fosse o amor, o amor, se não fosse o amor. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor,